Salve, salve rapaziada, Maicon Aragão aqui, começando outro videozão e sejam todos muito bem-vindos. Galera, mais um dia de frio aqui em Londrina, tempo chuvoso, chovendo, tá ligado? Dia tá embaçado. Mas é o seguinte, vamos fazer um trampo na motinha que vocês já me pediram em muitos, em muitos, em muitos vídeos. Vamos fazer a instalação do painel da Titan 150 na Titan 125. Vamos ter que adaptar, vamos ter que fazer algumas coisinhas, mas vai dar certo. Acompanhe o vídeo que o conteúdo vai ser top demais. Parça, você que ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, hein? Clica no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho de notificação e vem com nós fazer parte da família. E já peço humildemente também pra vocês deixarem aquele likezão chavoso aqui no começo do vídeo pra tá fortalecendo o canal. E, rapa, lá no Instagram o conteúdo fomega 24 horas por dia a todo momento, rapa. Primeiro link da descrição tá na tela, só encosta. As fotinhas mais chavos e stories mais da hora é lá no Instagram. Lá eu posto muita coisa que eu não consigo postar no YouTube. Lá eu posto outras coisas variadas também, rapaziada, mexendo, fazendo altos bagulho, irmã. Encosta lá que vocês vão ver que é da hora. Tamo junto, bora adaptar o painel da 150 na motinha. Partiu! Eletro mais produtos eletrônicos, celulares, games, eletrônicos, informática em geral, venda e assistência técnica especializada. Eletro mais produtos eletrônicos, avenida Guilherme de Almeida, 2055, loja 1, ao lado do supermercado Lisboa. Inscrito do canal, tem desconto especial. Esse é o painel da Titan 150, tá? A diferença dele é que eu comprei da Titan 150 modelo ES, que é a que vem com o odômetro. Pra gente fazer o cálculo de ver quantos quilômetros minha moto tá fazendo com 1 litro de gasolina. Todos esses detalhes, tá ligado? E aqui é o seguinte, rapa, provavelmente a gente vai ter que adaptar o chicote, tá? Vamos ter que desmontar o da moto ali, ver qual que é as ordens dos fios e fazer esse aqui igual o da moto, tá? Então, pra gente começar o vídeo sem enrolação, bora desmontar o painel da minha. E o que eu vou fazer, rapaziada? Primeira coisa, eu vou desmontar o painel da minha, vou tirar todos os LEDs que estão nele e vou passar pro de 150. Aí depois eu pego, vou fazer a adaptação lá também, mas vocês vão acompanhar tudo, tudo no passo a passo. Vai ficar bem top, vocês vão ver. Desmontei os dois painel, tá? Desmontei o da 125 original, antigo, e desmontei o da 150. Tirei os LEDs do painel original, passei pro painel da 150. E aqui é o seguinte, rapaziada, eu vou fazer a instalação, não vou fazer pós-chave, não vou fazer nada pra não ficar um vídeo muito longo, não ficar um vídeo muito complicado, tá? Vou apenas mudar um painel pro outro, apenas isso. E aqui é o seguinte, galera, o que que tá acontecendo? Quando eu ligo a chave, ó, como vocês podem ver, o ponteiro do combustível tá marcando cheio, ele só marca cheio, sempre cheio, rapaziada. E no painel da 125 original, não, galera, como vocês podem ver, ó, ele sempre fica marcando, tá? Ó como que tava, tava com um pouquinho mais de meio tanque, nessa faixa mais ou menos, só que aqui tá desligado. Tava com menos combustível ainda, tá, galera? Eu peguei e analisei o chicote da 150 e analisei o chicote da 125. Olhando aqui, ó, como vocês podem ver, o chicote da 125 falta um conector no meio. Na 150 tem um plugzinho no meio, tá? O que que é esse plug no meio? Pelo que eu vi, ele é um pós-chave, galera. Aqui, ó, é esse preto com branco, tá? E o que vocês vão fazer? Com alguma coisa de ponta assim, galera, vocês vão no plugzinho e vão desencaixar ele do lugar, tá? Vê se eu consigo focar. Tá vendo aí, galera? Com algo de ponta, vocês vão vir aqui, ó, e vão destravar ele, galera, ó. Ó, destravou o plugzinho, tá vendo lá dentro? Ele tem umas travinhas. Destravou, vocês vão pegar e vão puxar ele, ó. Dá um trabainho pra sair mesmo, mas saiu, galera. Então tá aqui, ó. É um preto com branco, tá, galera? E esse preto com branco, ele vai pro marcador de combustível. Como vocês podem ver aqui, ó, ele vai pro marcador de combustível. E eu fazendo os testes, olhando aqui, testando, galera, o que eu achei o melhor lugar pra ele? Eu pego ele e conecto com o terra, tá? Verde sempre é o terra ou negativo, tá, galera? Como ele é um pó-chave, eu vou pegar e vou conectar junto aqui, ó. Vou conectar junto e vou ligar novamente aqui. Só pra gente ver, ó. E agora, olha lá o marcador de combustível. Conforme você mexe a moto, ó lá, ó, tá vendo? Ó, ele aumenta e abaixa. Então, essa é a posição, tá, galera? Não marcou 100% igual tava no antigo, tá, galera? Ó, o antigo é esse aqui, como vocês podem ver, ó. No antigo, ele tá marcando um pouquinho mais de meio tanque, tá vendo aí, galera? Já aqui, ó, ele tá marcando menos de meio tanque, entendeu, família? E na verdade, na verdade, a moto tá com menos de meio tanque, tá? Não tá com tanque cheio. Então, no painel da 150 aqui, tá marcando certo. No painel da 125, não tava marcando 100% certo, galera. Não sei se é devido tá desligado, não sei o que aconteceu, mas aqui não tava marcando 100% certo, tá? Já aqui, marcou perfeito. Agora é o seguinte, agora vamos terminar de fazer a adaptação. Vou fazer o passo a passo, tudo certinho da adaptação dos furos. Vou adaptar tudo ali e vou mostrar pra vocês, demorou? Aqui é o seguinte, galera, não precisa cortar o fio não, tá? É só vocês tirarem o preto com o branco e encaixar aqui, ó, junto com o verde. Como vocês podem ver aqui, ó, tá encaixado junto aqui, tá? Não vai focar perfeitamente porque essa camerazinha aqui, ela é meio chatinha, galera, mas tá aqui, ó. Preto com branco junto com o verde, tá? Seria o pós-chave tá junto com o terra da moto. Então, conectem junto assim, ó, e isolem ele, tá? Pra não ter perigo de escapar, não ter perigo de passar contato pra outro fio. E é isso, e é só fazer a instalação lá na moto. Voltando aqui, então, ó, vocês vão retirar as duas borrachinhas, tá? Ele encaixa um parafuso e não encaixa o outro. Se forçar, galera, ele encaixa, tá? Quer ver? Tá bem forçado, ele acabou encaixando, tá? Porém, é o seguinte, ele fica forçando essas hastes aqui. E o que pode acontecer, galera, ela quebra, tá? Ela vai forçando, 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 ela vai acabar quebrando. Ó, galera, ele acaba forçando essas duas basezinhas aqui, ó. Então, é perigoso acabar quebrando, tá? Haja vista também que é um painel paralelo. O que eu vou fazer, galera? Eu vou abrir pouquinha coisa esse furo aqui, ó, De um lado e do outro, mas bem pouquinho, só uma casquinha de nada Pro painel entrar um pouquinho mais folgado, entendeu? Esse é o plano, bora fazer o trampo. Agora entrou, sossegadinho, perfeitinho, como vocês podem ver, tá? Agora eu vou estar colocando a borrachinha no lugar Pra gente fazer a montagem dele. Agora vai ser um pouquinho mais difícil pra encaixar Por causa das borrachas, né, galera? Mas tá aí, rapaz, ó. Encaixado perfeito, mano. Top. A questão aqui É que eu vou... Eu vou precisar colocar as arruelinhas, tá, galera? E tem a questão também Da ignição da moto Que a gente vai ter que adaptar alguma coisinha aqui, galera Olha aí, rapaziada, como ficou aqui, ó Perfeito Encaixadinho certinho Só que vai a arruelinha ainda pra depois prender, tá? Do outro lado também Olha lá, família Tá vendo aqui, ó? Perfeitinho Só montar a arruelinha no lugar e meter macho Agora eu preciso adaptar a ignição da moto Tô providenciando a adaptaçãozinha pra colocar Aqui no painel, tá? E o que eu fiz, galera? Pega a visão Eu peguei a capa do painel antigo Recortei ela, tá? Coloquei a ignição nela E coloquei o pisca-alerta nela também Fiz um cortezinho pra encaixar na moto ali, galera E daí, pelo menos, não fica com a ignição solta E isso aqui também não vai ficar solto mais, tá? Que é o liga e desliga do pisca-alerta Então, a intenção é a gente montar aqui, ó Montar aqui Encaixar ele certinho, bonitinho no lugar E depois vim com o painel, tá? O painel vai encaixar perfeitamente E a ignição da moto vai ficar encaixadinha também Não tem segredo, tá, galera? É só vocês pegarem o painel da moto de vocês E recortarem, tá? No caso, eu cortei o meu Por quê, galera? Porque meu painel já era um painel paralelo, tá? Então eu recortei ele, ó Tirei a serra aqui Recortei Ficou desse jeitinho Dei o acabamentinho com o estiletezinho E ficou desse jeito aí, ó Fiz esses dois cortezinhos Pra encaixar certinho ali no guidão E agora o que nós vamos fazer? Eu vou medir o parafuso da aranha Vou medir aqui, ó A distância certinho Vou furar E vou parafusar ele no parafuso da aranha Entendeu, galera? Não ficou com aquele acabamento 100%, tá, rapaziada? Mas isso aqui vai ficar bem dizer escondido ali, galera Agora eu vou medir Esses dois parafusos que tá aqui Tá vendo, galera? Esse e esse E vou prender Essa peça aqui Segurando na aranha E nesses dois parafusos O que eu pretendo fazer É isso aqui, ó Tá vendo aí? Vou medir Aonde eu tenho que furar aqui Pra mim passar o parafuso certinho E ele vai ficar bem escondidinho, rapaziada Vai ficar com acabamentinho legal Hora que montar o painel Fica tudo perfeito, tá? Façam com cuidado essa parte aqui, galera Porque essa parte é bem frágil É bem fácil de quebrar, tá? Vou prender esse painelzinho pequenininho Nesses dois parafusos, galera Então Vou fazer a medição aqui certinho E já eu mostro pra vocês Bom, galera Marcado certinho aqui E o que eu aconselho? Eu aconselho que vocês furem sempre com uma broquinha Pequena, tá? Vamos ver se Ó Primeiro furinho feito, galera Pequenininho Vamos vir pro lado de cá Mesma coisa, tá? Tá aí, rapaziada Dois Furinho bem pequenininho Agora eu vou trocar a broca aqui Vou colocar uma maior Aí, rapaziada Aumentei um pouquinho a broca Vamos fazer o furo Vamos passar novamente, tá? Vamos fazer esse outro Cuidado com a mão, tá, rapaziada? Conforme você vai aumentando a broca O furo vai Ó Falta bem pouquinho Pra passar, tá? Ó Como vocês podem ver Falta pouquinha coisa Vamos medir aqui Seis milímetros Rapaziada Ó Eu tenho um joguinho de broca aqui, galera Que ela vem tudo marcadinha Tá vendo? Cinco Que foi a que eu acabei de usar Cinco e meio Seis Como o parafuso dá seis Vamos passar seis milímetros E o bom de vocês irem furando devagarzinho assim, galera É que não dá erro, entendeu? Se você coloca de cara A broca grande Ela corre a hora que você vai furar Então é melhor vocês fazerem assim Vamos ver se vai passar o parafuso Tá aí, rapa Passou certinho Ele fica um pouquinho pra fora aqui, família Ó Tá vendo? Mas Isso aqui não tem erro Tá vendo aí? Vamos colocar na moto agora E apertar pra nós ver Se nós já conseguimos começar a montar o painel No lugar Eu fui montar lá na moto Só que, porém Lá na moto aqui Ela vai uma arruela E acaba Atrapalhando essa borda aqui Tá vendo? Então eu retirei a borda completa daqui, ó Agora eu vou fazer o mesmo com essa aqui, tá? Mostrar pra vocês aqui, ó Cuidado, rapaziada É bem frágil essa peça aqui, ó E conforme você vai cortando Ela vai ficando mais frágil ainda, entendeu? Então na hora que vocês forem cortar ela aqui, ó Tomem cuidado Vão devagarzinho, tá? Ó Tá chegando no final aqui, ó Então eu já vou pegar E vou quebrar Pra não correr o risco de quebrar essa parte aqui Tá aí, galera Ó Cortei Dei o acabamentinho Agora vamos encaixar lá na moto Lá pra nós ver Se nós vamos conseguir começar a montagem Encaixei o painel no lugar já, tá? Tudo refuradinho Tudo certinho Aqui na aranha eu tive que fazer um cortezinho Tive que fazer um pequeno cortezinho na aranha da minha moto aqui Mas vocês não vão precisar fazer isso, tá? Eu fiz apenas Porque eu encaixei o botão do alerta Nesse acabamentozinho aqui, tá rapaziada? Então O acabamentozinho vai entrar ali, ó E vai tampar tudo Vai ficar tudo escondidinho Demorou? Vou fazer a montagem aqui, ó Já eu mostro pra vocês E aqui ficou perfeito, galera A adaptaçãozinha é perfeito Só apertar os parafusinhos E vamos ver Se esse último parafuso aqui Não vai fazer falta, né, galera? Se de repente não vai ficar Tá vendo? Tem um parafusinho ali, ó Bem aqui tem um parafusinho E ele não tem onde fixar Então vamos ver como que vai ficar Sem ele fixado Eu falei pra vocês anteriormente Que eu não ia fazer o pós-chave Porém, galera A hora que eu liguei tudo ali Que eu bati no... Na chave Já funcionou o pós-chave de faro Olha o pós-chave de painel Cês tá doido Ligou a chave Já liga o painelzinho também, tá? Que tá um pouco claro, tá, rapaziada? Não dá pra ver muito Mas olha aí, ó Então Farol Tá lá, galera? Farol alto Farol baixo Farol alto Farol baixo Farol alto Farol baixo Aqui no painel Farol alto Farol baixo Farol alto Farol baixo Seta Infelizmente a seta, rapaziada Só tá piscando Aqui, ó Pra esquerda, tá? Quando liga pra direita Ele não pisca Ó E quando eu ligo o alerta Como eu falei pra vocês O alerta eu adaptei aqui Ligo o alerta Ele para de piscar no meio Vamos ter que descobrir O que que é isso em breve, rapaz Mas tá aí, ó Piscando Tudo certinho Alerta piscando Lanterninha acesa E quando você Não sei se vai iluminar Não sei se vai dar pra vocês verem Ó Tá vendo? Eu tô apertando o freio Ela tá aumentando a luz E é isso, rapaz Como eu falei pra vocês Cortei o painel antigo Porque a carcaça era paralela Adaptei aqui, ó E ficou chave, rapaziada Ficou top Vamos ver, ó Ficou bem firminho, galera Um pouquinho de folga Assim, um pouquinho Ele tem que mexer mesmo Tá, família? Porque ali ele tem uns coxinhos Então ele tem que ter Essa certa folguinha E, mano Vamos terminar de fazer A montagem aqui E a gente já funciona a moto Vamos ver se a moto Vai pegar, né, parça Porque isso aqui, ó Parte elétrica Falar pra vocês Me dá até nojo Mas é isso Bora desenrolar Pra nós finalizar o vídeo Trampo finalizado Motinha montada Tá ligado? Funcionou tudo certinho, galera E ficou chave demais Como eu falei pra vocês Eu adaptei Essa partezinha aqui, ó Pra ficar encaixadinha A chave aqui, né Ficar tudo certinho O pisca-alerta Também me embuti aqui Pra não ficar aqueles fios soltos E ficou top, galera Ligou a chave, ó Já tá tudo funcionando Tá ligado? Então É isso, rapaz Farol funcionando Luz baixa Luz alta Luz baixa Luz alta E é isso Rafa Bora funcionar a motinha aqui Pisca também, galera Ó Setinha piscando Pra esquerda Só pra direita Que não tá funcionando Eu tentei colocar Uma lâmpada normal Também Não funcionou Tá, galera E Já tem uma outra dica Do meu mano Vlad De São Paulo Mais importante Era funcionar Funcionou tudo Ficou top, rapaz Seta funcionando Funcionando Vamos ver Se vai funcionar Alerta 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 funcionando Tudo funcionando Perfeitamente Galera Farol alto Bora finalizar o vídeo Bora mandar aquele salvão De vocês Partiu Rapaziada Voltando com vocês Mano Cês tá doido Essa motinha Tá ficando Enjoada demais Se liga Parça Mano O painel Do 150 Diferencia demais A motinha Deixa a frente Muito chave Tá ligado Isso sem falar Na questão Da aerodinâmica Tá ligado Pra cortar o vento Mano Vai ficar muito show Já vou pegar E já vou gravar Um motovlog Indo testar Ver se ele vai funcionar Se vai marcar Tudo certinho E é isso Galera Bora mandar o salvão Primeiro salve Vai pro meu parça Mirosmar224 Tamo junto Só salvinho Meu parça Wesley56 Aquele salve Tamo junto E galera Wesley56 Tem um canal no Youtube Tá na descrição do vídeo Quem puder Encosta no canal do moleque Não é que a humildade total É gente da gente Demorou? Aquele salvinho Tamo junto Denilson244 Do Ceará Aquele salve Papi Tamo junto Meu parça Jailson Mendes Aquele salve Tamo junto Salve pro meu parça Call of Dutch Vídeos Aquele salvinho Tamo junto Sem palavras Robert Cardoso Aquele salve Meu parça Tamo junto Sem palavras Teuzinho do Baixa Aquele salve Papi Tamo junto Satisfação total Salvão pro meu parça Fabrício Souza E pra toda a galera De Santa Catarina Rapaziada Aquele salve Pra geral Tamo junto Sempre que Santa Catarina Sempre fortalece o canal Tamo junto Rafa Salvão pro meu parça Leandro Do Rio de Janeiro Tamo junto É nóis que voa Tá ligado Salvão pro meu parça William Lima E pra toda a galera De Sorocaba São Paulo Rafa Tamo junto Aquele salvão Pra geral É nóis Rapaziada Família Então é isso Esse foi o videozão Fizemos a adaptaçãozinha Do painel De 150 Na Titan 125 Ficou pelo demais Eu curti o trampo Espero de coração Que vocês tenham gostado Aguarde o próximo vídeo Que a gente vai fazer Aquele motovlog E vamos ver Se vai marcar Se vai marcar a velocidade Tudo certinho Demorou? Muito obrigado A cada um que assistiu Esse vídeo aqui Fica todo mundo com Deus Até amanhã Até o próximo vídeo Falou e fui Tchau 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 Tchau